CYA 256, TV em Tempo, uma emissora afiliada ao SBT. Assalto em joalheria de shopping assusta clientes em Manaus. Os criminosos agiram por volta das 7 horas da noite desta sexta-feira. Estavam armados e chegaram a render um dos seguranças que estava próximo à joalheria. O naufrágio termina com a morte de três pessoas em Maués. Dia D da vacinação contra o sarampo lota postos de saúde em Manaus. Crescem as vendas de adereços carnavalescos e de fantasias à medida em que se aproxima a semana do carnaval. E ao vivo nós vamos mostrar o bloco de rua mais irreverente de Manaus. A TV em Tempo transmite o carnaval da Bica ao vivo neste sábado. Fica com a gente. A edição do Jornal em Tempo começa agora. Olá, muito boa noite pra você. Ciclistas fizeram a pedalada para auxiliar nas buscas do pequeno Erlon Gabriel, de dois anos, que está desaparecido há nove dias em Manaus. Na expectativa de encontrar o pequeno Erlon, esses ciclistas se reuniram. O objetivo da pedalada é incentivar as buscas pela criança desaparecida. O manifesto também cobra mais segurança. É colaborar também com ações nas ruas da cidade de Manaus e fazer o apoio à família, que está passando um momento tão difícil, chamar a atenção da imprensa, chamar das autoridades. O pequeno Erlon Gabriel, de apenas dois anos de idade, desapareceu no dia 6 de fevereiro deste ano, enquanto estava em frente à casa onde morava, na comunidade União da Vitória, na zona oeste de Manaus. Os ciclistas se reuniram na Avenida do Samba, na zona centro-oeste de Manaus, no bairro Alvorada, e seguiram até o centro da capital. A manifestação contou com a presença de crianças e adultos e também teve carro de som. As buscas devem continuar. A polícia acredita que a criança tenha caído em um rio ou tenha se perdido em uma área de mata. Os policiais contam com a contribuição da população, ligando através do número 181. E o naufrágio resultou na morte de três pessoas ontem à tarde nas imediações do município de Maués. Tarcísio Laime tem mais informações. O naufrágio aconteceu em Nigarapé do Castanho, que fica na zona rural de Maués. A fatalidade foi provocada por um forte temporal que atingiu a região. Na pequena embarcação movida a remo, estavam três pessoas. Uma mulher de 55 anos e os dois netos dela. Uma menina de 3 anos e um garoto de 2 anos de idade. Ninguém sabia nadar. Os corpos da avó e da menina foram encontrados logo depois do naufrágio, pelo morador de uma comunidade ribeirinha. Já o corpo do garoto, de 2 anos de idade, foi encontrado apenas na manhã do sábado. Os três foram levados para o Hospital Geral Francisca de Nelly, que fica no município de Maués. Obrigado, Tarcísio. Uma tragédia, não é? E ontem o Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas multou e embargou flutuantes no Tarumã, na zona oeste de Manaus. Em um deles foram encontrados animais enjaulados. Num dos restaurantes flutuantes, próximo à Praia Dourada, funcionava sem licença ambiental. O empreendimento fazia despejos de resíduos do banheiro diretamente no rio. O proprietário foi multado em 10 mil reais e está proibido de realizar atividades. As fiscalizações do IPAAM irão ocorrer de forma contínua nos próximos meses, em parceria com o Batalhão de Policiamento Ambiental. Olha, ontem à noite, uma dupla de criminosos invadiu um shopping no bairro da Chapada. Eles assaltaram a joalheria que fica dentro do centro comercial. Débora Martins tem detalhes desse caso. Segundo policiais da 22ª Companhia Interativa Comunitária, os criminosos agiram por volta das 7 horas da noite desta sexta-feira. Estavam armados e chegaram a render um dos seguranças que estava próximo à joalheria. Eles invadiram o local e levaram peças do mostruário da loja. Ainda segundo a polícia, testemunhas informaram que a dupla fugiu do local em uma moto modelo titã de cor preta com placa não identificada. Em nota, o centro de compras que fica na zona centro-sul da capital confirmou a ocorrência e disse que a situação foi controlada sem vítimas e sem prejuízo a clientes. Volto com você. Ok, Débora, obrigado pelas informações. Agora a gente mostra um resumo das principais ocorrências policiais do Giro de Notícias. Na madrugada deste sábado, um homem de 19 anos e um adolescente de 17 morreram numa troca de tiros com a polícia. A ocorrência foi no bairro São Francisco, Zona Sul de Manaus. A dupla era suspeita de roubar uma moto para cometerem assaltos na cidade. Na perseguição, eles atiraram contra policiais que revidaram. Ontem à noite, quatro suspeitos de assalto ao ônibus foram presos enquanto se preparavam para cometer mais um crime na linha 356. Os suspeitos foram capturados na avenida Torquato Tapajós. Com o quarteto, foram apreendidos uma arma caseira e um simulacro de armas de fogo. Os policiais foram aplaudidos pelos passageiros. E um idoso de 62 anos morreu depois de ser esfaqueado durante um assalto no bairro Colônia Antônio Aleixo, na Zona Leste de Manaus. O aposentado estava em uma parada de ônibus, chegou a entregar o celular para o suspeito, mas foi golpeado com uma facada e não resistiu à gravidade do ferimento. O suspeito pelo crime ainda não foi localizado. Agora a gente fala sobre carnaval. Hoje a TV em Tempo transmite ao vivo a 34ª edição da tradicional Banda da Bica, Mariana Rocha já está na Rua 10 de Julho e fala com a gente ao vivo. Mariana, boa noite, eu estou vendo energia elevadíssima por aí. Oi Alex, muito boa noite para você. Aqui é só alegria, meu querido. Eu estou na banda mais tradicional de Manaus, a Banda da Bica, a Banda do Armando, no centro da cidade. A gente já está aqui desde cedinho, porque a nossa equipe já está preparadíssima aqui para a transmissão. Olha, não tem como nos contagiar com uma alegria dessa. E eu estou do jeito que eu gosto, viu? No meio do povo, no meio dos foliões. Você gosta de cerveja na banda de carnaval? Tem gente que ama, que vem até vestido de cerveja. Como é que foi para escolher essa fantasia aí? É o seguinte, eu adoro cerveja, eu tomo a cerveja que eu mais gosto, que é essa daqui. Então não tem nada mais claro do que eu usar a fantasia da minha cerveja. Tá certo, carnaval e cerveja combina. E se tem SBT, meu querido, tem Chaves aqui comigo também, já fantasiado, agitando desde cedo aqui na folia da Banda da Bica. Gosta do Chaves e gosta do SBT, não é mesmo? É a melhor emissora do Brasil, diga lá. Com certeza, é a melhor emissora do Brasil, gosto da Banda da Bica, gosto de vir todos os anos para cá para curtir esse carnaval. Muito bom. Tá certo, tá aí, encontrei o Chaves, encontrei gente vestida de cerveja. Tem muita gente animada aqui com a gente hoje, agitando na Banda da Bica. Daqui a pouquinho a gente vai entrar novamente ao vivo para mostrar mais detalhes dessa festa para você. E eu fico aqui, Alex, dançando com eles, porque carnaval de rua é na TV em Tempo, com certeza. Eu volto com vocês e daqui a pouco a gente volta daqui, hein? Até já. SBT Amazonas Folia. TV em Tempo. Carnaval de Rua. Oferecimento Tropical Multiloja. Tudo para você brilhar na folia. Nissan Tropical. Quem testa, compra Nissan. Prefeitura de Manaus e governo do estado do Amazonas. Quem tem consciência, tira 10 nesse carnaval. É a TV em Tempo transmitido com exclusividade. O Carnaval da Bica daqui a pouquinho tem mais detalhes dessa festa. E ainda hoje você vai ver o dia D da vacinação contra o sarampo. Hoje foi uma grande quantidade de pessoas que acabou procurando os postos para tomar a vacina. Nesse momento, 18 horas e 28 minutos. Vamos para um breve intervalo. Você fica com imagens ao vivo do Carnaval da Bica. De onde daqui a pouquinho nós vamos voltar, hein? Não sai daí. Voltamos em instantes.